PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN consegui encontrar aqui na ilha, ó. Aqui. Se você chegar perto dele, ele vem voraz pra cima. Ai! Sai daí! Ih, caramba, tá difícil a briga aqui, hein? Briga de crones. Vamos dar uma amansada nele e aí a gente pode comprar o Peter Ludlon. Por 90 mil. Ele é mais barato esse aqui com o terno. Será que a roupa dele não vale nada, né? Tá aí, ele fica num... num slot diferente, não sei porquê. Acho que eles quiseram encher os quadradinhos ali de personagem e não souberam como, né? Então, beleza. Esse aqui pode acessar os painéis da Engen. E esse aqui também tem os mesmos atributos, né? Só que ele vem com uma roupa diferente, tá vendo? Bacana, né? Tá aí. Ele parece com o Clark Kent, mas não é. É o Peter, um dos vilões aí do jogo Jurassic Park 2 Lost World. Beleza? Só um vídeo rapidinho mostrando aí esse personagem do Peter. Fica ligado no 2 do Atari. Daqui a pouquinho a gente volta e o cara fala mas só esse vídeo aí? Não. Não. 2 do Atari tem muito vídeo de Lego, gente. Tem muito vídeo de Jurassic World. Mais de 100 vídeos por enquanto. Nesse momento, né? A gente vai chegar a um zilhão de vídeos. Vai lá. Se você ainda não é inscrito, dá uma olhada. Se gostar, se inscreva. Se inscreva. Tá bom. O cara fala porque é um português perfeito, né? E aí E aí E aí E aí